Beija-flor Avenida, emana, soberana, fica baleia, da nova independência brasileira, ouviram ter os quatro cantos, um anseio pela igualdade. Brasil, meu Brasil, seria tão sonhada a liberdade, um bravo contra a segregação, protagonizada por essa brava gente. E a escritura que a história refez, 2 de julho de 1823, nova trajetória de punho erguido, dando voz aos excluídos. Heróis, heroínas, foram uma nação que ao som dos batuques nascia, balaios, cabanos, malês, uma outra vez se fez na Bahia. Heróis, heroínas, foram uma nação que ao som dos batuques nascia, balaios, cabanos, malês, uma outra vez se fez na Bahia. É o país, país do futuro, com tantos a margem, com jovem e imagem, de um Brasil perpito. Luta com direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. As ordens da folia, tomando um mosaico, e a fantasia, é o que o que diz. O Deus é juridão, seja a realidade, e a maravilha dos Brasins. Veja a flor, o teu prago, a avenida, emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira. Veja a flor, o teu prago, a avenida, emana, soberana, fica a bandeira, da nova independência brasileira. Ouvirão, ouvirão pelos quatro cantos, um anseio pela igualdade. Brasil, meu Brasil, seria tão sonhada a liberdade, o bravo contra a segregação, protagonizada por essa brava gente. Real, escritura que a história refez, 2 de julho de 1823. E aí, nova trajetória de Cunho em Vigo, dando voz aos excluídos. Heróis, heroínas, por uma nação, que ao som dos batuques, nascia. Balaios, cabanos, balês, uma outra vez, se fez na Bahia. Heróis, heroínas, por uma nação, que ao som dos batuques, nascia. Balaios, cabanos, malês, uma outra vez, se fez na Bahia. É o país, país do futuro, com tanta margem, mostrando a imagem, de um Brasil perfeito. Luta por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Luta por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Luta por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Luta por direitos e democracia, quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Beleza, 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 beleza. Luta por direitos e democracia. 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 Obrigado.